Quer levar? Vai levar? Estou a perguntar se vai levar? Sim. Tem, tem. Não? Não tem? Ai, então deixa eu estar. Só um bocadinho, só um bocadinho. Frutas e legumes à caixa central, frutas e legumes à caixa central. Já vi a menina, está bem? Só um bocadinho. Mas o código costuma passar... não? Não, não. Por razão, não passa. Normalmente vêm embrulhados, percebe? Mas a menina já vem aí, só um bocadinho. Não pode ser, pode ser fake, pode ser fake. Agora é uma altura em que... Não, eu lavei as mãos, eu desinfetei o... Sim, ontem e hoje também já. Olha, mas tem a receita aqui... Não é preciso. Oh, Manuela, já está tarde, está bom. Está cá, já chegou. Até faltava a receita. A menina quer levar o CD, mas faltava a receita. Sim, eu sei que és dos legumes, mas isto tem... tem tudo. É um CD que tem várias coisas, tem... tem tudo. Está aqui, olha, menino, olha. Está aqui. Página 12. Diz aqui. Coloque o CD na ranhura e empurre suavemente a gaveta ou o dito. O dito ou o CD. Aguarda uns segundos e aperta o play, que é como quem diz pôr a dar. Play, play. Escolha o tema a gosto e relaxe. Musicando, música para os ouvidos que mexe com os sentidos. Ah, depois tem aqui uma coisa que é importante. A dança continuada de temas Tio Oscar pode causar dependência física. Recomenda-se a prática diária de exercícios auditivos de modo a prevenção do Oscarito. Pronto, menina, é levar, ouvir, ouvir, depois acalmar um bocadinho, ouvir, ouvir, acalmar outro bocadinho, ouvir, ouvir. Há muita gente que leva um CD e leva também um oculada. Oito dias depois estão completamente... Completamente.